Música Saint Germain, nossos presentes. Queridos filhos e filhos do planeta Terra. Sou Saint Germain. Trazer presentes para vocês, é algo que nos traz muita alegria, mas ao mesmo tempo precisamos, sempre ter muito cuidado, pois nem sempre a forma como vocês os recebem é adequada. É importante sempre lembrar, não resolvemos nada, não trazemos nada, não eliminamos nada. Se o lhes darmos presentes, algumas coisas começam, a se solucionar, a se resolverem, não foi o presente que causou isso, foi a combinação da energia que trazemos com a sua própria energia. Então não coloque toda a glória em cima dos presentes. Vocês estão causando isso. A confiança, a fé, a certeza de que ali tem uma energia de altíssima vibração que lhes ajudará a conquistar o que querem. Mas sempre lembrando, aquilo que, querem e que seja bom, para vocês e para o todo. Vocês foram acostumados, a colocar em imagens, em objetos, em rituais, toda uma força, toda uma certeza da solução de cada problema, como se vocês nada precisassem fazer. Coloca ali o pedido e entrega em nossas mãos, entrega aquele objeto, entrega aquela imagem, a resolução do problema. E vocês nada precisam fazer. Apenas esperar, e reclamar sempre, quando não vem. Então sinto-lhes dizer, que nada acontece se não há sua intervenção. Nada acontece se não há sua dedicação. Nada acontece se não há o seu querer. Digamos que vocês vão fazer um bolo, e aí vocês esquecem de colocar fermento no bolo. O que acontecerá? O bolo ficará aminguado, do mesmo tamanho da massa que foi criada, ficará seco, ficará feio. Podemos assim dizer, por que você não colocou nele aquilo que o faz crescer, aquilo que o faz ficar mácio, fofo, saboroso, que foi o fermento? Então da mesma forma é preciso que vocês coloquem a fé, a confiança, a certeza, naquilo que estão fazendo. Não é jogar para nós ou para qualquer coisa, aquilo que vocês querem. É preciso que haja querência, mas a querência do fundo do coração. E o mais importante, a querência de algo que seja, bom, para você e para o todo. Então, aceitem nossos presentes, sim, claro, mas aceitem eles como uma pitada extra de fermento. Não são eles que fazem o bolo crescer. Quem faz o bolo crescer são vocês. E quando a nossa energia, encontra a energia de vocês, ah, aí sim é, produzir um bolo fofo e saboroso, que alimentará a você e a todos. Entendem? Nada podemos fazer sozinhos. Estamos dando a vocês a oportunidade de melhorar a massa, de fazer algo mais gostoso. Mas se vocês não colocam o fermento, de nada adianta a nossa força, o bolo não crescerá. Entendem isso? A nossa força, os nossos presentes atuam, junto com a força de vocês, junto com a energia de vocês. Digamos que os nossos presentes amplificam a energia de vocês. E se não há energia de vocês, nada acontece, aquele presente não tem função. Parem de jogar em nossas mãos, tudo para que nós resolvamos. Isto não existe, porque não podemos interferir no livre-arbítrio, nem na caminhada de vocês. Mas se vocês pedem algo que seja bom para vocês e para o todo, e pedem a nossa ajuda, e efetivamente, vemos que você está empenhado naquilo, ajudamos, amplificamos, a sua energia para que aquilo aconteça. Não somos nós que fazemos acontecer, é a sua energia que provocou a reação. Podemos dizer que apenas catalisamos, o processo. Querer algo é querer com o coração, é estar com o coração cheio de alegria, cheio de luz, cheio de risadas, por aquilo que está sendo pedido. Pedir por pedir, não tem fermento. Pedir por algo que seja por egoísmo, não tem fermento. Pedir algo contra o próximo, nem se fala. Pedir algo apenas para você, vai depender muito do que você está pedindo. Se o que você está pedindo para você, indiretamente será bom para o todo, colocaremos mais a nossa energia, caso contrário, não. Então aprendam a usar, os nossos presentes. Não achem que estamos dando presentes para, facilitar a vida de vocês. Cada presente que damos é para amplificar aquilo que vocês estão criando, aquilo que vocês estão cocriando, aquilo que vocês estão desejando. Não usem nossos presentes como, ah, vou pedir a energia que faça sozinha, porque ela nada fará. Não somos garotos de recado. Não somos seus empregados. Somos seres que amplificamos energia, de vocês. Não damos nada em troca, de nada. Doamos sempre, mas tem que pelo menos existir a sua energia, o seu querer, o seu coração. Anjos e Luz Terapias. Fonte, Wainer Rodrigues. O que realmente é a consciência cristã? É saber que se alivre através do autoconhecimento, e ao mesmo tempo contemplar-se, como parte ativa da vontade criadora da unidade universal. A consciência cristã, está tendo alcançado a capacidade de compreender, que passou a assumir um papel, uma missão pessoal e coletiva. É estar disposto a realizá-lo, colocando-se nas mãos das mais altas hierarquias espirituais, deixando-se guiar por elas com humildade e fé. E tudo por amor. A Terra é um projeto cósmico, um lugar de aprendizado coletivo tanto para nós quanto para nossos irmãos mais velhos do cosmos. É muito importante que fique claro, uma coisa é, entender e outra é ter clareza de como aplicá-lo, ou ter capacidade para fazê-lo. O conhecimento não é necessário apenas com convicção e força interior, mas também para assumi-lo com fatos e atitudes, mas uma boa dose de pureza e simplicidade. O amor de ser vivenciado em sua real dimensão e magnitude é capaz de conectar universos paralelos e projetá-los, em dimensões superiores, transformando-os. Estamos todos motivados nessa direção, que é o caminho da elevação, por isso estamos aqui. O espírito cristão, é aquele que lega o desenvolvimento da consciência cristã. Que é um estado vibratório, que corresponde ao plano espiritual, mas como em tudo existem níveis de responsabilidade e ação dentro daquilo, que é a missão cristã e o estado de consciência cristã. A consciência cristã, começa-se, manifestar quando a elevação do humano é tal que sua expansão de consciência lhe permite transcender toda ambição, desejo ou paixão pessoal. Isto também se manifesta quando um ser eleva sua vibração a tal ponto, que desperta as suas potencialidades, descobre a sua capacidade de agir através dos seus sete corpos e dos seus planos e dimensões de consciência. Esta ação é sempre baseada no serviço ao próximo. Amados irmãos, uma nova consciência está surgindo no ser humano atual, a consciência cristã é a chave que irá desbloquear as limitações do ser humano e permitir, que a divindade que todos nós somos se manifeste. É uma consciência que lhe permitirá perceber a existência além de todas as formas e alcançar a mente divina do ser, que está em você e sentir unidade, com tudo o que existe. Devemos estar abertos, e prontos para aceitá-lo. Muitos pensam que é difícil mudar de vida, mas o que o homem viveu só foi criado pela sua mente, dual e limitadora, onde o seu passado direciona os seus passos. Isto é o que retarda o caminho da ascensão de murchos ao oramismo. Eles têm que entender. Não há espaço para o passado, isto é da 3D. É isso que você quer para a sua vida? Você quer continuar, vivendo na dualidade? A energia cristã está presente, que é o momento preciso para manifestar o poder de decidir, de criar e de se manifestar em nossa vida. A consciência cristã, é a consciência dos novos tempos onde a manifestação do amor e da luz transmutará um planeta, que está no meio de sua via láctea, chamado Terra. Os seres que vivem-nos sejam amorosos e propriamente um plano divino de acordo com a vontade de Deus. Sua vida depende de você e se você decidir aceitar esse presente, que o universo lhe dá, você poderá dar novos passos em direção à sua divindade, manifestada. Integre a energia crística em você e libere os medos fictícios do seu passado aceito, mas não real. Que o amor e a paz se manifestem em todos. Fonte, Maria Lustig. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima.